Olha, 2023 foi o ano da inteligência artificial e a tendência é que em 2024 esse assunto continua em pauta. E para sabermos então quais são as novidades envolvendo esse tipo de tecnologia anunciadas para o ano que vem, a gente conversa agora com o nosso especialista no assunto, Gil Giardelli, apresentador do programa O Imponderável aqui na Record News. Boa noite, Gil. Então quer dizer que existe até mesmo um consultório médico que funciona ali através da inteligência artificial? Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Um dos primeiros investidores do Google, há mais de 25 anos atrás, agora está investindo num tipo de um consultório onde a primeira consulta serão inúmeros sensores, dezenas deles, uma série de exames que você vai fazer, do seu batimento cardíaco, de sangue, tudo isso vai ficar registrado numa inteligência artificial. E aí salas de dois metros e meio por dois metros e meio espalhados em shoppings, pelas ruas, você vai poder fazer qualquer exame e se conectar com uma rede de médicos em qualquer parte do mundo com tradução simultânea. Eles acreditam que isso é uma forma de democratizar a saúde, uma saúde de alto impacto para qualquer região do mundo com essas cabines extremamente tecnológicas e com a inteligência artificial por trás. Hoje eu quero tocar num outro ponto também, já olhando para o futuro, para 2024, para os próximos anos, algo que a Renata sempre sonhou quando ela assistia Jetsons na televisão, um carro voador, que ela fala, não vejo a hora de poder colocar meu corpo num carro voador, não precisar dirigir e chegar tranquilamente aqui nos estúdios da Record News. Esse dia chegará ou não? Parece que esse dia o Gustavo chegou, já são vários países que já colocaram o dia que os carros voadores poderão voar pelas suas cidades, mas o que surpreendeu o mundo nesse lançamento, aqui vocês estão vendo imagens da empresa que mais investiu em inteligência artificial em 2023, e ela propôs um carro que ele é híbrido, porque ora você vai ter assim a sua carroceria, que ele é um carro elétrico, ele se desacopla e vai ter a parte que vai voar, tudo isso de forma elétrica, totalmente autônoma. Então você vai poder fazer uma viagem, por exemplo, para o Guarujá, em vez de pegar aquela ponte Santos-Guarujá, você vai poder, o carro se desacopla, vai carregar, recarregar, você faz uma parte sobrevoando. Então a cidade acontece a mistura de Jetsons, um pouco de congestionamento, é um mundo híbrido que estamos vivendo, e os testes que eles já mostraram em alguns vídeos, é realmente espetacular, e você não é dono do carro, você é do sistema da economia compartilhada. Olha só aí, sabe o que é bom, Renata? No céu não tem pilastra, então se você for dirigir ali, não vai ter o risco de pegar a pilastra, que acontece muitas vezes, né Renata? É que eu sou meio barbeira, viu Gil? Sério? Sempre tá falando, olha. Eu sou braço. Ô Gil, agora existe a previsão desses carros voadores serem produzidos aqui no Brasil agora em 2024? No Brasil ainda não, no Brasil ainda ficaremos com essas questões das pilastras, das lombadas, ainda não, não, em 2024 ainda não voaremos, tem uma empresa brasileira em São José dos Campos que tá muito à frente também, e ela, algo nos diz que será em 2026, teremos que ter paciência, né? E Gil, o que a gente pode esperar? Você falou da medicina, que é uma revolução, falamos da inteligência artificial nesse sonho do ser humano de ter o carro voador, o que a gente pode esperar quente para 2024 também? Outros dois projetos, Gustavo, é um deles, é um PIN, ele foi lançado agora recentemente num desfile pela famosa modelo Naomi Campbell, aonde ele é um, ele seria a sua inteligência artificial personal. Então você foi numa peça de teatro, um museu, ele vai te explicar o que é aquela obra, você vai jantar com pessoas do mundo inteiro e cada um falando o seu idioma, esse PIN da inteligência artificial faz a tradução em tempo real. Você quer fazer uma ligação para uma pessoa, você só fala ligue para tal pessoa e a própria palma da sua mão, ela vai ser o local que você vai poder ver, por exemplo, para quem você tá ligando. Os especialistas lá de fora falam que é o fim, é o começo da era do que seria os tempos pós-smartphones, aonde cada dia a mais você não vai carregar esse aparelho, você vai ter aí algo que vai ficar próximo do seu blazer e ali vão estar todas as suas informações. Você vai querer fazer uma compra, pedir um carro de aplicativo, conversa com o seu IA personal e sem nenhum tipo de teclado. São várias empresas que estão fazendo isso, essa ela nasceu de uma executiva e um executivo da Apple que saíram da empresa, receberam um super investimento e já tá sendo vendido nos Estados Unidos. E a outra que vem ali do Texas, é uma agência, é uma academia de exercícios, uma academia, 45 minutos de aula, tem um professor lá dentro, mas o seu grande professor é a inteligência artificial. Estamos aqui, então, ansiosos para conferir todas essas novidades. Obrigada, Gil, uma boa noite e até a próxima. Até a próxima, obrigado. Tchau, tchau, Gil.